Uma pessoa morreu e outra ficou ferida depois que parte da obra de uma casa desabou no centro de Confins, região metropolitana de Belo Horizonte. O corpo de bombeiros disse que a residência de dois andares caiu em cima de duas pessoas que, segundo testemunhas, trabalhavam no local. Uma das vítimas foi levada para a policlínica da cidade. José Antônio do Carmo, de 59 anos, ficou preso debaixo dos escombros e morreu no local. A Prefeitura informou que a construção é irregular e não possui alvará. Ainda segundo a Prefeitura, todas as medidas de fiscalização estão sendo tomadas. O velório do Cardeal Dom Serafim Fernandes de Araújo será realizado até quinta-feira.